Música Puta, Rafaela, aquela Brasília estava horrível, né? E Brasília? Era uma carcaça, na verdade, né? Estamos vendo aí, claramente, que estamos tendo dificuldades de encontrar Brasílias em bom estado, né? E claro que qualquer sucata, hoje o pessoal está pedindo 4, 5 mil. Então, a Rafaela teve uma ideia. Eu sei que você gosta de Brasília, mas está tão difícil achar uma Brasília em bom estado. Está difícil. Então, você sempre reclamou do pouco espaço que a Brasília tem para bagagens. Não existe outro carro, refrigerador, Volkswagen, que... Que você goste, que... né? Você queira um exemplar, um plano B. Um outro carro refrigerado a ar. Que não seja Brasília, mas que lembre uma Brasília. Que eu possa encontrar em bom estado, por um preço bom. Bom, as Kombis já estão muito caras. O que poderia ser? Já tive uma experiência ruim com o Fusca. Pois é, pessoal. Eu gostaria muito de ter uma Kombi. Mas, é... O preço... Subiu muito das corujinhas, né? E a própria Clipper também, por ser utilitário, é caro. Então, foge da minha realidade. É... Aquela Brasília, a mulher não venda nem a palsa. As que a gente viu, estavam muito caras e em muito mau estado. E... A gente está trabalhando dentro de um orçamento limitado, para não dizer estrangulado. Para atender o público do canal, que tanto pede um carro ou refrigerado a ar. Mas, infelizmente, a gente está vendo que não vai ser uma Brasília. Pelo menos, por enquanto, a gente vai procurar outro refrigerado. Ah, Pedro, vai ser um Fusca. Eu não queria um Fusca. Porque... Eu acho que Fusca já está saturado no YouTube. Tem muito canal de Fusca. É... Até tem canais que mostram Brasílias, né? Fora o meu, tem alguns que é um outro. Mas... A linha TL, variante, é uma linha que não foi muito bem explorada ainda, né? É uma linha que não foi bem explorada. Só que, como todos sabem, a variante é um carro que já está muito caro. Você achar hoje uma variante... Tanto a frente alta, como até a cabeça de bagre, é difícil também. Porque eles estão caros. Então... Uma dica que eu dou. Se você quer ter o seu refrigerado a ar, o mais barato que você vai encontrar hoje é um Gol. Ou uma Brasília. Porque a Brasília ainda está relativamente barata em relação às variantes. Nós andamos procurando variantes. Andamos procurando algumas variantes. Mas... Mas é... Sem sucesso. A gente não acha. Gostaria de uma frente alta. Mas é muito difícil de achar uma variante frente alta. Oi, Pedro. Foi. Dá a volta no quarteirão. Hã? Dá a volta no quarteirão. Por quê? E uma coisa. A Rafaela adora fazer agastar combustível a todos. É verdade. Vamos lá. Acho que viu uma coisa. O que você viu? Uma Brasília milagrosa que vai salvar o público do canal? Algo mais interessante, eu acho. Não, mano, eu falo. Olha ali, ali, ó. Tem uma variante aqui. Ah, mas essa variante faz tempo que está aqui, ó, Pedro. Tá vendo essa variante, Pedro? Hã? Ela é sua. Ah, fala sério, vai. Tô falando. Essa variante é sua. Não é minha, Pedro. Quando eu comprei a Brasília marrom... Aí, Zamela. Quando eu comprei a Brasília marrom, ela já estava aqui. Mas ela é sua. Ah, para, vai. É verdade. Como é minha? Ela está aqui? Está aí, mas ela vai sair daí. Ah, eu não acredito que você fez isso. Vamos ver. Ah, não. Tem certeza? Absoluta. Puta, mas está ruim, hein? Nossa, que rindo. O pessoal do canal vai ter que ajudar. Deixa eu pegar a câmera. Ah, eu não acredito, Rafael, que você fez essa loucura. O pessoal queria uma Brasília, não uma Variante. Que ano que é, hein? Nossa, é setenta. Frente esquisita. Frente esquisita. Setenta? Exato. Ah, é a frente do Zé do Caixão. Ah, é? É, ela deu de presente para mim. Ó, é de presente de Natal. É, de Natal. Ela vai dar também a recuperação. Aí ela não vai dar, ela não quer dar. Ela vai dar a recuperação também. É. É, Rafael, vai ter que me ajudar a recuperar essa variante, hein? Setenta, se eu não me engano é verde folha essa cor, hein? Cadê a cabeça? A cabeça está aí? Ainda não está ainda, né? Parece que é mentira, mas eu fui pego surpresa, eu acabei de ganhar essa Variante aqui. A gente estava procurando uma Brasília, mas a Rafael, ela viu que estava difícil, eu estava sofrendo bastante. Eu não sei, eu nunca pensei nessa Variante aqui, cara. Vamos ver. 1970. O legal é que o gol é 80, né? Ela é 70. Legal. Bom, agora a gente vai ter que filmar o resgate, né? Exato. Mas será que vai ser hoje ou vai ser no próximo capítulo? Creio que no próximo capítulo. O que vai ser hoje ou 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 vai ser hoje